Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse áudio que você vai ouvir agora foi extraído do nosso grupo do Telegram. Então, lá a gente compartilha gratuitamente dicas e sacadas e informações que não saem em nenhum outro lugar. E de vez em quando, aqui no podcast, a gente vai pegar alguns dos momentos que os leitores mais gostaram e compartilhar com você. Se você quiser fazer parte desse grupo, é grátis. É só você acessar senhortanquinho.com.br. Você vai estar inscrito assim no nosso canal, no Telegram. É muito bom, é grátis, tem várias dicas. A gente avisa dos novos textos e vídeos também. É super tranquilo. Recomendo que você faça isso. E vamos lá para o episódio de hoje. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Guilherme falando aqui. E eu não sei se vocês sabem, mas esse ano eu pessoalmente comecei várias práticas físicas novas, né? Muita gente que não sabe, mas apesar de a gente ter o senhor Tanquinho e se importar muito com alimentação e saúde e ter uma forma física saudável e, de acordo com muitos relatos, bonita, ficar em forma e tal, ter pouca gordura, alguma massa muscular, a gente passa a maior parte do nosso tempo sentado, né? A gente tem uma existência bastante sedentária. E isso gerou alguns problemas ao longo dos anos. Especialmente pelo meu caso. Eu tinha vários probleminhas com a lombar, de passar várias horas a fio sentado, um pouquinho de má postura. Então, esse ano, comecei algumas práticas diferentes, né? Para até corrigir um pouquinho isso. Uma das coisas que eu fiz foi começar o Pilates. Eu faço uma aulinha uma vez por semana. E também comecei a fazer algumas aulas de dança que também me fizeram despertar, né? Me fazer prestar atenção em alguns outros aspectos da nossa corporalidade, da nossa existência no mundo físico. Numa outra conversa hoje, acabei até externando um pouquinho disso e quis compartilhar com vocês agora o fato de que, muitas vezes, depois de treinar força na academia ao longo dos anos, a gente aprende os movimentos, né? Supino, levantamento de terra, agachamento, barra fixa. E a gente aprende mais ou menos como o nosso corpo funciona, fica ligado com algumas dessas dicas, de algumas das nossas percepções de como fazer esses movimentos, mas ignora vários outros detalhes da nossa vida, né? Se as escápulas estão retraídas quando estamos trabalhando, ou então como que está os nossos ombros, se eles estão rotacionados para frente ou não estão. E foi só com o auxílio de alguns professores, né? Igual eu mencionei, da dança, do Pilates, que fui começando a perceber e entender um pouquinho mais sobre isso. Então, eu queria ressaltar hoje que por mais que nossa jornada de aprendizado muitas vezes seja solitária, né? Ninguém me ensinou a fazer os exercícios da academia, por exemplo, né? Eu fui aprendendo sozinho. Claro, tive professores até indiretamente, né? Forma de livros, vídeos no YouTube. Tem muitos recursos hoje em dia para a gente aprender. Mas em várias das academias em que treinei ao longo do tempo, a maioria dos personagens sabia menos do que eu. não porque saiba muito, mas é porque, infelizmente, muitos profissionais hoje em dia não têm o treinamento adequado na faculdade ou onde quer que eles aprendam o que eles aprendem. Mas o que eu queria dizer é que, apesar de, para esses pontos, várias das coisas ter conseguido aprender sozinho, para outras foi muito importante ter o auxílio de professores indicando em que a gente tem que prestar atenção. que, no fim das contas, acho que toda a nossa aprendizada é sozinha, né? Não tem como alguém fazer um download de um conhecimento e enfiar na sua cabeça a força. Depende da gente, da nossa receptividade. Mas é interessante perceber o quanto que as pessoas que ensinam esses conhecimentos para a gente, mesmo das aulas, igual eu mencionei, ou mesmo na questão dos livros do YouTube e de todas as outras coisas que a gente acabou lendo e aprendendo ao longo dos anos, como que é importante ter esse contato, esse mentoramento por parte deles, digamos assim. Então é muito bacana que, às vezes, o próprio jeito da pessoa se expressar ou algumas das ideias delas deixam transparecer alguns dos valores que podem ser úteis para a gente ao longo dessa jornada. Nesse aspecto, eu fico bastante feliz de poder, de uma forma ou de outra, ajudar vocês a ser professor, entre aspas, de vocês aqui do Telegram, nosso desafio de três semanas, que é um desafio em grupo, onde a gente mentora algumas pessoas diretamente. Só para avisar, não tem vagas abertas para isso nesse momento, elas estão fechadas. Mas é muito bacana ter esse contato, essa interação, porque é bonito ver também o florescer dos nossos alunos. E nessa ideia de trazer vários professores para vocês, no fim das contas, é algo que sempre foi muito querido por nós, por mim e pelo Rony, porque a gente gosta muito dessa relação de aprender com os outros e também de ensinar. É uma troca bonita de aprender e depois passar para frente e cada um ter a sua visão, a sua leitura e trazer um pouquinho de si próprio na hora de passar isso adiante, de saber o que funciona na sua experiência pessoal e do que pode ajudar os outros. Foi isso que motivou a gente a criar o podcast. Já faz mais de dois anos que a gente tem o podcast, né? Estava olhando esses dias as estatísticas, é impressionante ver quanta gente boa já passou por lá e a gente estava planejando os próximos episódios, enfim. Estava sendo muito interessante olhar que tipo de profissionais fantásticos já passaram por lá e podem ir adiante. E é bacana pensar que a nossa função, como apresentadores do podcast também, é apresentar sempre novos professores para vocês, para que você possa pegar de cada um deles o que for mais útil à sua vida. Então vai ter assuntos que talvez não tenham muito a ver com você. Talvez tenha um episódio sobre doença celíaca e sensibilidade não celíaca ao glúten, como o episódio 37, e pode ser que você não tenha nada a ver com isso. Tem outro episódio, spoiler, ao próximo, sobre alimentação low-carb e cetogênica para gestantes e lactantes, e pode ser que isso seja muito útil para você, mas pode ser que tenha alguém que esteja ouvindo agora, que é, por exemplo, um homem que nunca vai passar por essas situações, mas esse conhecimento pode ser útil para a esposa ou companheira dele ou o que for. Então, o que eu acho legal é ter essa diversidade de professores reunidos num recurso só, e é por isso que a gente está bem feliz com esse projeto e com uma recepção muito, muito positiva, muitos elogios que a gente tem recebido de vocês. Então, essa era a ideia do áudio de hoje, mostrar um pouquinho desses bastidores, de como a gente pensa nesse processo de educação, porque não deixa de ser uma educação, e tem uma frase que a gente gosta bastante, que diz que o objetivo da educação nunca deve ser só saber, e sim deve ser a ação, a gente aprender as coisas com o objetivo de melhorar a nossa vida. Então, espero que tenha sido útil, sei que ficou um pouquinho comprido aqui, a gente está chegando na marca dos sete minutos, mas depois me conta aqui nessa enquete se você gosta desse tipo de conteúdo um pouquinho mais aprofundado, sacando um pouquinho de qual que é a nossa motivação para fazer algumas coisas do jeito que a gente faz, se você está tendo valor aqui nesse grupo, aqui nesse canal do Telegram, onde a gente compartilha algo que, bom, você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Se você estiver vendo valor nisso aqui também, te peço para passar adiante e indicar as pessoas, alguém que você conhece que usa esse aplicativo também, para entrar aqui no nosso grupo. Motiva a gente bastante a continuar produzindo, esse tipo de bastidores para você, tá bem? Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.